Candidato Vaga Pessoal Apoio Suco, 9 Ruanulo Resenhat, ter testa de entrevista. Administrador, depois de ter o mar, o senhor se lembra, antes de ter o candidato, 9 Ruanulo, aplica para Vaga Pessoal Apoio Suco. Mas 9 Ruanulo Resenhat, consegue fazer testa de entrevista. Sintibe, idane fase ikus, tamane fase intervista, fase final. Depois de idane, sira a liuteria idane, karik narantaka, sirene tamo na ia etapa contrato. Odebele sira, ya fulan maio no, sirevelhago servizo cada suco, suco hati e posto tilo medane. Sirehago efectivo dia 1 de maio. Iha plano, se ministro estatal, kataka, depois de sira lio etapa idane, e sira sirene contrato, se iha faze formasan ba apoya suco iha tertor timur lantumak. Candidato husi suco base u posto tilo medane, Natalia Durego Hateten, ben hira pasa iha vagane, niha promete, se ioferece servizo administrativo suco ida diak ba komunidade sira. Karik liu ba silsang idane, agradece. Karik liu mus, na fati ni que agradece, tambai dani haza esperenzei de miami, nebemak agora dadan hallo competen com o malux e rocelo. Karik liu, hau liu, hau bele focatene ba malux e nebemak deficiência, ema nebem vulnerável, karik vulnerável, bele hatu o ba sev suco, oinsato bele se retan direto konaba necessidade ba jikuruman, ba deficiência karik, sebele ba tratasek dokumentus eleitoral, bi, RDTL, atune sebele hodiba hatama iha sosial. Posto tilo mar iha suco base u, kasabau kolalawano modemu hototala popola saun orihun sanuluresin ida, atusat tolunuluuresin 5. Kusikova 5, Santiago Moniz, ba RTTLi.